Vaqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo vaqueiro, mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Leandro Silva, o moral de João Câmara Eita meu parceiro piraca, homem pegador de bolhada e baixa do meio Valeu Márcio, valeu Isouro Eu sou um vaqueiro e resolvi casar, pra não tá sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar, via minha vida se tornar pior Quando ela vestiu aquele vestido, via minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher, juro que tremi nesse juramento Vaqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo vaqueiro, mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completo vaqueiro, mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Você me jurou dizendo que não Que não me queria nem banhado a ouro Mas quebrar ajuda quando minha vista Cheiro de estume com roupa de couro Você não assume que gosta de mim Um barro na picha não me deixa quieto Beijo de vaqueiro é feito uma droga Que pra alguma vez quer provar direto De vaqueiro só presta ser lhe por solteiro Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta ser lhe por solteiro Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta ser lhe por solteiro Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Valeu flor, valeu chique cabineiro Simbora pai Leandro Silva, o moral de João Câmara E essa vai pro meu parceiro Isaac Equipadora Me desculpa, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maloquei De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Agora eu vou convidar meu parceiro Joelson Do Forrozão no 70 Vamos rochendo o garoto Me desculpa e vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloquei De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Valeu meu parceiro Leandro Silva Obrigado pelo convite E não dizer eu de estúdio Isso é forro do 70 Valeu meu parceiro João Elson Tamo junto Leandro Silva O moral de João Câmara E essa vai pra todos que fazem parte da 89FM João Câmara Meu parceiro Hugo de Leão Vou fazer um contrato Se liga nas cáusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Tem a massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a louça minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão milhão Onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão milhão Onde cê vai tirar isso Cê tá amarrado aqui comigo E essa foi o meu parceiro Cosme Souza Do blog dialogo.blog.br Eu vou fazer um contrato Se liga nas cáusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Tem a massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a louça minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão milhão Onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão milhão Onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão milhão Onde cê vai tirar isso Cê tá amarrado aqui comigo Leandro Silva O moral de João Câmara Deve ser 10 Melhor de baixa do meio Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te dizer aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te dizer aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Leandro Silva, o moral de João Câmara Benilson, sonho disso, o som da hora Você não vale nada Nananá, 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 nananá Você não vale nada Nananá, nananá, nananá Estamos trabalhando em nome da Elegance Modas A loja que veste você Localizado no centro da cidade de João Câmara Esqueça E tire da sua cabeça E apaga de vez os seus pensamentos Em mentiras e falsas promessas Eu tô por aqui, eu não te aguento Você não presta É página virada pra mim Você não vale nada Nananá, nananá, nananá 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 Esqueça E tire da sua cabeça e apaga de vez os seus pensamentos E mentiras e falsas promessas, eu tô por aqui, eu não te aguento Você não presta, é página virada pra mim Você não vale nada Na 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 Você não vale nada Na 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 Você não vale nada Na 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 Você não vale nada Na 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 Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque ela assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela bagunçou Esse sentimento é pendente Existe bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente outra pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque ela assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque ela assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela bagunçou Esse sentimento é pendente Existe bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente outra pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque ela assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque ela assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Amigos em balada, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te pedi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar, eu não sei E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E no meu peito gritando te amo, te amo, te amo Leandro Silva, o moral de João Câmara João Maria Mototáxi, o novo Mototáxi Olhazinho da cidade Entre você, ser seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que trago em mim? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica perto da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E no meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E no meu peito gritando te amo, te amo, te amo As seis gravações O original Embaixo do meio E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E no meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E no meu peito gritando te amo, te amo, te amo Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Já na boca e fazer amor Meandro Silva O moral de João Câmara Alô meu parceiro Jefferson Galvão Pra você meu velho Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras amigas pra gente sair Hoje é ousadia, muita sedução As mina tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber Doutorio Gravações Grava no cu Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras amigas pra gente sair Hoje é ousadia, muita sedução As mina tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Leandro Silva O moral de João Câmara E essa é a composição do meu parceiro Neto Compositor E a parecida do nó Eu gosto mesmo é de ser solteiro Vivo gachador de indiro Com forró e cabaré Me aventurando numa vida de perigo Bebendo com meus amigos Pegando qualquer mulher Tomando uísque no colo Carro ligado Volume arregaçado Tocando forró E uma mulher Pra cada momento Eu lanço o tubérculo Luz pra comer no prato só Mas casa Com certeza eu não casa Eu prefiro minha vida de solteiro Só farreando com boche Cheio de dinheiro E a mulher anda gritando Eita a zé raparigueiro Mas casa Com certeza eu não caso Eu prefiro minha vida de solteiro Só farreando com boche Cheio de dinheiro E a mulher anda gritando Eita a zé raparigueiro Logo do Alessio Miranda O melhor do Amaré Eu gosto mesmo é de ser solteiro Vivo gastando dinheiro Com forró e cabaré Me aventurando numa vida de perigo Bebendo com meus amigos Pegando qualquer mulher Tomando uísque no colo Carro ligado Colo me arregaçado Tocando forró E uma mulher Pra cada momento Eu lanço o tubérculo Luz pra comer no prato só Mas casa Com certeza eu não caso Eu prefiro minha vida de solteiro Só farreando com boche Cheio de dinheiro E a mulher anda gritando Eita a zé raparigueiro Mas casa Com certeza eu não caso Eu prefiro minha vida de solteiro Só farreando com boche Cheio de dinheiro E a mulher anda gritando Eita a zé raparigueiro Mas casa Com certeza eu não caso Eu prefiro minha vida de solteiro Só farreando com boche Cheio de dinheiro E a mulher anda gritando Eita a zé raparigueiro Leandro Silva O moral de João Câmara Padaria por nosso Coloque seu perfume Coloque seu perfume Pra sentir seu cheiro Abraça o travesseiro Pra sentir você Banhada do que passa Tem sentido Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo em cada dose Eu bebo em cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão E vou pro mundo da lua Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo em cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão E vou pro mundo da lua Supermercado São Francisco Organização Jaqueline Atendo o telefone Não me passa a esperar mais Já passou da meia noite Ainda não dormi A sua ausência Não me deixa em paz Coloque seu perfume Pra sentir seu cheiro Abraça o travesseiro Pra sentir você Banhada do que passa Tem sentido Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo em cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão E vou pro mundo da lua Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo em cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão E vou pro mundo da lua Aí eu perco o chão Meandro Silva O moral de João Câmara Atacador das variedades A nossa diferença é o preço E o atendimento Porque tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não anda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não anda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Primeiro dinheiro pra gastar Opa, na velha boa Porque tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não anda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não anda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não anda em mim Você não anda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Leandro Silva O moral de João Câmara Lojão do Real Preço e atendimento É a nossa diferença Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar eu já tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só um pó E a culpa é sua Que não teve o pior Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar eu já tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só um pó E a culpa é sua Que não teve o pior Leandro Silva O moral de João Câmara Saiu do estúdio gravando por... Olha o balançado da minha mercadoria De distância cruel Finjo que não me importo Seu coração já tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Dá saudade e eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar E se eu te ligar de madrugada Com uma saudade Com uma saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer E essa é pra todos que fazem parte da família Do supermercado São Francisco Rosiel, Wagner, Rodrigo, Daniel, Alisson e Sueli E distância cruel Finjo que não me importo Seu coração já tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Dá saudade e eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com uma saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Leandro Silva O moral de João Câmara Ataque a tão da economia A caminho da moda Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho O cavalo é estranho O chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Disse diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Estranho Toda vaquejada eu ganho O caridão é estranho O medo é estranho O grave é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo fim de semana Ela deixa eu farrar Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho Meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Alô tratador Ganha aí os cavalos Que hoje tem vaquejada Eu vou pra ganhar Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho, toda vaquejada eu ganho, eu disse diferente não Estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não Estranho, toda vaquejada eu ganho Contato para show 9452 6810 ou 9169 8754 É só ligar! O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho, minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, ganha aí os cavalos, que hoje tem vaquejada eu vou pra ganhar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Leandro Silva, o moral de João Câmara Essa vai pra você, bico de divulgações, é nóis pai É mais um dia, a solidão me esvazia, essa dor me contagia com a saudade dela No meu cavalo saio de toda carreira, nesse mundo sem fronteira procurando ela Sinto o meu corpo tremendo, banha de suor Dividindo com o vaqueiro a dor da saudade Na assombrada do juazilho tento descansar Posso ela me chamar, mas não era a verdade Chora, chora, saudade dói no peito e o coração Chora R.R. Restaurante René e Raíssa É mais um dia, a solidão me esvazia, essa dor me contagia com a saudade dela No meu cavalo saio de toda carreira, nesse mundo sem fronteira procurando ela Sinto o meu corpo tremendo, banha de suor Dividindo com o vaqueiro a dor da saudade Na assombrada do juazilho tento descansar Posso ela me chamar, mas não era a verdade Chora, chora, saudade dói no peito e o coração chora Chora, chora, saudade dói no peito e o coração chora Chora, chora, saudade dói no peito e o coração chora Chora, chora, saudade dói no peito e o coração chora Legenda Adriana Zanotto Tá com vontade e é de ir embora, posso ver no seu olhar Se você disser adeus, meu coração chora, vai fazer o que? Chora de dor, do seu amor, chora de saudade dos momentos que a gente passou Pra que lembrar, me diz agora, se tá de malas ponta, por favor, pode ir embora Se sair por essa porta vai perder quem mais É tão grande a minha dor Se sair por essa porta vai perder quem mais É tão grande a minha dor A pergunta é de ir embora, posso ver no seu olhar Se você disser adeus, meu coração chora, vai fazer o que? Chora de dor, do seu amor, chora de saudade dos momentos que a gente passou Pra que lembrar, me diz agora, se tá de malas ponta, por favor, pode ir embora Chora de dor, do seu amor, chora de saudade dos momentos que a gente passou Pra que lembrar, me diz agora, se tá de malas ponta, por favor, pode ir embora É tão grande a minha dor Vem! A minha casa não é rica, mas tem eu Seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Leandro Silva, o moral de João Câmara Piosque JK, localizado no centro da cidade Tudo que eu queria agora, era ter seu abraço Deitar no teu colo e me prender ao laço Fico na saudade, eu fico aqui sozinho, te esperando Tudo que eu queria agora, era provar teu beijo Ter você de volta, mata meu desejo Que vontade louca, juro, não estou aguentando Vem! Que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem! Que essa saudade não me deixa viver mais Fica à sua frente, sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Caleano em confecções Minha cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo à noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste e só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando um sorriso Meu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo em tudo e vivo te amando Vem! Que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida só tem graça com a minha Vem! Vem! Que essa saudade não me deixa viver mais Fica à sua frente, sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem! Que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem! Que essa saudade não me deixa viver mais Fica à sua frente, sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha E aí E aí